Um militar da Academia da Força Aérea morreu após cair de moto na rodovia Anhanguera e ser atropelado por um caminhão em Porto Ferreira. O acidente foi hoje de manhã e quem traz os detalhes é o repórter Vitor Gimenez com a macro região integrada em tempo real. Boa noite, Vitor. Oi, Ximene, boa noite pra você, boa noite a todos. Uma tragédia, né, Ximene, que ocorreu na manhã de hoje na rodovia Anhanguera no trecho entre Porto Ferreira e Pirassununga. O militar da Academia da Força Aérea, identificado como Gabriel Henrique Borges, de 25 anos, e também um amigo que é militar, eles estavam em uma moto ali na rodovia quando a roda traseira dessa motocicleta apresentou falhas mecânicas. Gabriel, então, caiu da moto e foi bem no canteiro ali da rodovia. Um caminhão que seguia no mesmo sentido logo atrás, infelizmente, não conseguiu frear a tempo de evitar o atropelamento. Equipes de resgate, também a polícia rodoviária, foram acionadas para prestar o primeiro atendimento, mas, infelizmente, a vítima já havia falecido no local. O amigo, que não teve a identidade revelada, ele foi socorrido com ferimentos leves até o pronto-socorro da cidade de Pirassununga. Gabriel era de Porto Ferreira e o corpo dele será velado a partir da noite desta terça-feira e o sepultamento será amanhã, às 8 horas da manhã, no cemitério municipal Cristo Rei, na cidade de Porto Ferreira. Muita comoção nas redes sociais de amigos e familiares, justamente por essa perda tão prematura desse jovem, viu, Ximene? As imagens que o pessoal de casa acompanhou foram cedidas gentilmente ao Jornal da Clube, pelo portal repórter Narese Ximene. Fica aqui também a nossa solidariedade à família dessa vítima. Obrigada, Vitor.